Oi, gente, vamos continuar o nosso assunto da primeira aula, relações ecológicas, só que agora as desarmônicas, né? Fácil também, tá? Não se preocupe não, e aparece bastante em provas do Enem, ano passado mesmo apareceu competição, né, entre as cotias, vocês lembram dessa questão? Vamos lá, relações ecológicas desarmônicas, se é desarmônica, gente, pelo menos um indivíduo vai sair prejudicado, se é uma relação desarmônica, eu chamo também de relação negativa, alguém vai sair perdendo algo, certo? Bom, canibalismo, primeiro tipo de relação ecológica desarmônica, o canibalismo, ela é uma relação intraspecífica, ou seja, entre, desculpa, dentro de seres da mesma espécie, em que um animal mata o outro para se alimentar. Então, o canibal é aquele que mata o ser da mesma espécie e come ele, né, tem um filme curioso, né, muito bom, Campeão de Bilheteria, que foi o Silêncio dos Inocentes, que trata de canibalismo humano, mas nada tem a ver com natureza, né? Exemplos de canibalismo, vamos aqui adiantar, o louva-a-deus, né, o louva-a-deus, fêmea, ela mata o macho e se alimenta dele. Então, observe essa imagem, né, olha a carinha dela, né, tá deliciando aqui, ó, tá se deliciando com a patinha dele, já comeu a cabeça, tá comendo o corpo. É justo louva-a-deus? Pois é, gente, justo louva-a-deus, né, de Deus, não tem muita coisa. Mas qual é o motivo de canibalismo, tá? Quando o canibalismo é praticado entre vertebrados, né, animais vertebrados, são aqueles que tem crânio e coluna vertebral. Acontece o canibalismo quando há uma superpopulação, ou seja, tem indivíduo demais, há uma alta densidade demográfica, tem indivíduo demais, o ambiente não suporta ou vai faltar comida. Então, nesse caso, os pais, eles podem se alimentar dos filhos. Os animais são inteligentes, turma. Se eles percebem que tem filhote demais e comida de menos, eles praticam canibalismo. Adianta ter filhote demais e comida de menos? Não, vai ter fome e morte do mesmo jeito, né? Quando o canibalismo é entre os invertebrados, por exemplo, louva-a-deus, que é um tipo de inseto, né, a fêmea devora o macho após a cópula para obter dele nutrientes para gerar ovos saudáveis. Então, a primeira fonte de nutriente, porque agora essa fêmea está grávida, ela vai retirar do corpo do próprio macho, certo? É, se você for pensar, é inteligente também, né, porque perpetua a espécie, garante que a espécie vai continuar vivendo aqui na Terra. Então, aí de novo, o louva-a-deus fêmea devorando o macho. Outro exemplo famoso é a viúva negra, né? Então, aqui eu tenho as fotos reais, a fêmea é essa grande, o macho é esse aqui pequeno, depois da cópula ela devora o macho e obtém nutrientes para gerar os filhotes, os ovos dos filhotes saudáveis. Então, tem uma brincadeira aqui, né, ó, ele pensa, ele vai para a cópula pensando, né, no afeto e tal, um amorzinho, e ela está pensando na refeição que ele vai ser para ela depois. Só uma brincadeira para descontrair. Achar engraçado? Ah, eu sempre acho engraçado. Adiante, competição. Gente, competição, então, caiu na prova do Enem do ano passado, tá? De vez em quando está aparecendo. Esse assunto, ele é gostoso, ele é legal, é interessante e aparece nas provas. Então, atenção, competir é disputar, né, vocês aí estão competindo por uma vaga na universidade. Competição é uma disputa, como eu estou falando de natureza, de relação ecológica, essa disputa é por recursos, recursos naturais, que na maioria das vezes são insuficientes para todos. O que que seriam esses recursos naturais? Disputa por água, por solo, por luz do sol, disputa por parceiros sexuais, disputa por território. Tudo isso, na natureza, gera competição. Curiosamente, a gente pensa que planta não compete, né, porque quando a gente fala em competição, a ideia que vem à cabeça é briga. Gente, nem sempre a luta é física. Observe esse desenho. Eu tenho aqui, então, uma região de floresta, né, e todas essas plantas, as árvores, as plantas menores, elas estão competindo, primeiro por luz do sol. E planta é curioso, como é que planta compete por luz? Numa floresta, Amazônia e Mata Atlântica, o jeito é crescer verticalmente, né? Então, quem cresce mais alto, quem cresce mais, consegue capturar mais luz, fazer mais fotossíntese e ser mais feliz. As raízes também competem. Imagina aqui uma floresta, Amazônica, aquele tanto de raiz competindo por água e sais minerais. Então, olha os recursos. A competição se dá por recursos, por luz, por água, por sais minerais. Planta compete, sim, tá? É muito comum a gente ver um vaso, aí você tem lá uma mulher, geralmente uma mulher, né, cuidando de um vaso, um vaso de planta. Naquele vaso ela coloca seis plantas diferentes, a competição é enorme, um vaso só, né, acaba que nenhuma cresce direito. A competição pode ser mais agressiva, que no caso, uma competição entre animais, dois elefantes competindo, né? Os animais, eles competem por alimento, por espaço, por parceiros sexuais. Gente, se é uma disputa, quem perde essa disputa morre ou migra, ou vai embora porque perdeu a disputa, né? Vai procurar outra fêmea, outro território, ou morre. Muitas vezes o oponente, ele acaba sendo morto, se ele for bem mais fraco, por exemplo. Mas a disputa pode ser violenta, animais competem por território, esses de grande porte competem violentamente. E há dois tipos de competição. A competição intraespecífica e interespecífica. Intraespecífica é a competição entre os indivíduos dentro da mesma espécie. Intra, né? Por que que ela é importante? Porque ela determina a densidade da população. Isso é importante pra evolução, porque seleciona o mais adaptado. Então, vamos por partes, tá? Quando eu digo, assim, que a competição determina a densidade da população, gente, densidade em física e química é massa por volume, só que densidade em biologia é o número de indivíduos pela área. Então, esse número de indivíduos, ele se altera por meio da competição. Então, imagine aqui pra mim, vamos tratar de um exemplo brasileiro, capivaras, né? Capivaras são aqueles mamíferos que vivem lá em beiro de rio, que são herbívoros. Aqui, inclusive, né? São reservatórios do garrapato ambiliômaco genense, que gera febre maculosa, né? E etc. Enfim, as capivaras, obviamente, são da mesma espécie, então a competição é intraspecífica. As capivaras, elas competem entre si. Então, quando o número de capivaras aumenta muito, começa a faltar, por exemplo, território, elas vão brigar por um espacinho ali na margem do rio, né? E quem perder, vai embora. Se vai embora, se deixa a população, é porque o número de indivíduos vai diminuir. E isso pode ser bom, ou pode ser ruim, né? Varia, tem que analisar a população. Mas quero dizer que a competição, ela determina a densidade, ela me fala se a população, ela está crescendo, se está em declínio. Se há muita competição, é porque provavelmente tem muitos indivíduos naquela população, certo? Lembrando que densidade em biologia é número de indivíduos por área ocupada. E por que competição intraspecífica é importante para a evolução? Gente, simplesmente porque quem vence a disputa é sempre o mais adaptado. Então, a competição intraspecífica, entre as capivaras, entre as onças, entre os cães, entre os ipês, entre as samambaias, entre os fungos, etc. Ela seleciona sempre o mais adaptado. Quem vence é sempre o mais adaptado. Darwin, né? Darwinismo. Adiante, só para ilustrar, né? Uma imagem de zoológico, competição violenta entre dois gorilas. Gorilas competem violentamente por fêmeas. Mas a competição nem sempre é briga, né? Por exemplo, os cães. Olha o cachorrinho aqui fazendo xixi num pneu. Os cães, gente, eles competem usando a urina. E não só os cães, muitos outros mamíferos, canídeos, por exemplo. O que eles estão fazendo quando eles fazem xixi em algum lugar? Eles estão dizendo, olha, esse território aqui é meu. Só que aí vem o outro cão e urina em cima e pega o território dele, né? Mas é uma forma de competição, porque ele está avisando que aquele território onde ele urinou é dele. Uma competição sem briga, né? Sem disputa física. O odor, isso vale para insetos, né? Tem aqui duas borboletas para exemplificar. Gente, os insetos, nós também, tá? Liberamos um cheiro, um odor chamado ferormônios. Esses odores, para alguns insetos, eles podem ser percebidos a quilômetros de distância. Então, por exemplo, se é um ferormônio que marca território, a hora que o outro inseto percebe, ele não vai ficar naquele território. É uma forma de disputa por território, por exemplo, né? Já li também que esses ferormônios, eles funcionam para atrair as fêmeas. Então, há alguns insetos que liberam esses cheiros que são percebidos pelas fêmeas, por exemplo, a cinco quilômetros de distância. Um raio de cinco quilômetros para inseto, isso é muita coisa, né? As aves competem pelo canto, né? Numa laranjeira, se tem um pássaro cantando, dificilmente outro pássaro vai ocupar aquele território. Então, o canto serve também para competição. Então, fezes, assim como a urina, é muito comum mamíferos defecarem na encruzilhada. Eles escolhem onde duas trilhas se cruzam e defecam ali no meio, para avisar para os companheiros que aquele território é dele e só dele. Então, muito comum também competição por essas vias, através de urina, de cheiro do canto, das fezes. E é muito bonito, né? Natureza. Essa ave aqui é uma ave lindíssima, né? Se eu não estou enganada, da Indonésia, são as aves do paraíso. Lá, gente, a evolução nas aves foi uma coisa, assim, maravilhosa. Cada ave linda do paraíso mesmo, parece que é assim, de Deus, né? Bom, adiante. O amensalismo ou antibiótico, né? O amensalismo, sei que é um pouco difícil de guardar, mas antibiótico vem de antibiótico, né? Antibiose, antibiótico. O que é o antibiótico? Anti é contra. Biótico vem de vida. Então, contra a vida. Antibiose, gente, é uma relação desarmônica também, interespecífica, entre espécies diferentes, em que uma espécie libera substâncias que inibem o desenvolvimento de outra. Essa substância que vai inibir a outra de desenvolver, eu chamo de antibiótico, tá? Um exemplo é o antibiótico que nós conhecemos, que é a penicilina. Então, aqui eu tenho... Deixa eu abrir aqui um pouco a minha imagem. Meu quarto tá tão bagunçado, gente. Eu não quero que vocês vejam, não. Bom, aqui eu tenho uma placa de pétrea e uma placa de pétrea como se fosse um píris de vidro, né? Aqui no meio eu tenho o fungo, penicilium, por exemplo. Penicilium é o fungo do qual se extrai penicilina. Cada ponto branquinho aqui, ó, são as bactérias crescendo. E perceba, gente, que onde tem o fungo, ó, não tem ponto branquinho. Forma aquele halo que nós estudamos lá nos antibióticos, né? O halo. Esse halo aqui é a região de ação do antibiótico. Então, as bactérias, elas não conseguem crescer porque o penicilium, o fungo, ele libera uma substância que impede o crescimento dessas bactérias. Então, eu falo que o fungo, ele é o antibiótico, ele é contra a vida das bactérias. No caso do fungo penicilium, a substância que impede o crescimento das bactérias é a penicilina, né? Descoberta acidentalmente por Alexander Fleming. Graças a Deus temos os antibióticos para salvar as nossas vidas, né? Outro exemplo de amensalismo ou antibiótico é a maré vermelha. Eu acho que eu já mostrei essa foto para vocês várias vezes. Tem um mar aqui, né, gente? Uma onda vermelha. Isso não é sangue, né? Isso são algas de cor vermelha que se proliferam muito, principalmente quando, depois da chuva, quando muito nutriente alcança o mar. Só que essas algas de cor vermelha, elas liberam substâncias tóxicas que matam os peixes e impedem o desenvolvimento de outras substâncias. Então, a relação de amensalismo está aí. Nessas algas vermelhas liberarem substâncias tóxicas que impedem o desenvolvimento de outros seres, como peixes, né? Como outros tipos de alga e assim por diante. Outro exemplo de amensalismo que eu já comentei com vocês também são as florestas de eucalipto, né? Perceba que em eucaliptais, ó, pouquíssimas espécies crescem aqui no chão de uma floresta de eucalipto porque a folha do eucalipto tem uma substância também tóxica que impede o crescimento de plantas aqui. Tanto que os biólogos dizem que florestas de eucalipto são florestas vazias, né? Aqui eu não encontro animais e praticamente nenhuma outra espécie a não ser essas graminhas mesmo que são extremamente resistentes a esse veneno que tem na folha do eucalipto, né? que é tóxico pra outras espécies. Eu vou dividir a aula pra não ficar muito longa, tá? E pra carregar mais fácil também.